A missão empresarial de Santa Catarina, que cumpre jornada no sudeste da Ásia, estará visitando hoje Singapura, que possui o segundo maior complexo portuário de todo o mundo, perdendo apenas para Xangai, na costa chinesa. Conta com 54 ancoradoros e negocia com 160 localidades de 42 países diferentes, no comércio exterior, que abrange 600 portos em todo o planeta. Em 2021, o porto movimentou 37 milhões e 200 mil contêineres, para fazer uma comparação, para ser uma ideia, a portonave de Itajaí bateu recorde do ano passado, operando 1 milhão e 100 mil unidades. Quando chegaram a Singapura, os catarinenses ficaram impressionados com as centenas e centenas de navios ancorados na costa, aguardando ordens para iniciar o aportamento e começar as operações. O programa da missão da Fiesc prevê também reunião e visita a certa empresa 2DM, que usa grafeno de alto desempenho industrial e comercial. A empresa foi criada em Florianópolis por dois engenheiros formados pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina, liderados por Ricardo Oliveira, que hoje vive em Singapura. Singapura é, há anos, um fenômeno impressionante das economias em vários países do Sudeste Asiático. Era uma simples vila de pescadores, colônia da Inglaterra, que se transformou pela liderança do primeiro-ministro Li Kuan, colocando-a entre as maiores economias do planeta. A cidade-estado não era nada praticamente há 60 anos, proclamou sua independência em 1965. Hoje, tem um PIB de 400 bilhões de dólares, renda per capita de 73 mil dólares, baixíssima taxa de inflação de apenas 6% e crescimento anual do PIB de 7,6%. Razões apontadas para esta inédita revolução econômica e social. Governo forte, política fiscal rígida, baixa taxa de corrupção e estabilidade jurídica e política. E o mais importante, o sistema jurídico de Singapura é considerado rebusto, porque pune com energias os delitos e é tido como exemplar no combate à impunidade. Assim como a Coreia, projetou-se pela educação básica e por universidades de referência mundial, além de modernos institutos de inovação e tecnologia. Singapura conta com organizações que se destacam no ranking da competitividade e também no ranking mundial dos talentos. A pequena cidade-estado está em quinto lugar no mapa mundial do conhecimento, contra a posição do Brasil em 51º. Singapura é a primeira do mundo em tecnologia, enquanto o Brasil, nesse ranking, está em 55º lugar. A programação de hoje prevê também visita à ST Engenharia, considerada uma empresa referência mundial, cujo objetivo é de se tornar potência mundial na área da tecnologia. Um abraço a todos, obrigado e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto